Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese do Investir com Sim. O Compom da Tese basicamente é o quadro que a gente tem toda sexta-feira. Já estou esquecendo o dia da semana, já está tenso o negócio. É o quadro que a gente tem toda sexta-feira, basicamente comentando o que a gente teve de mais relevante durante a semana. Então, que semana foi essa? Uma semana corrida. Você vê que a coisa está animada quando do seu portfólio, duas fusões e uma reestruturação da dívida em operações diferentes. Então, assim, é porque o negócio está de fato agitado, está animado para caramba. Eu acho que foram movimentos bem interessantes. Então, assim, a gente tem aqui bastante coisa para comentar. Como sempre é bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Lembrando, aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links ali para quem quiser puxar as notícias e tal e se informar um pouco mais. Meu óculos está ridiculamente torto, mas sinto muito, a vida é o que a vida é. Certo? A gente começa com a pré-V do PIB, com os assuntos mais gerais. A gente teve o IBCBR chamado, pré-V do PIB, entre aspas, está vindo bem acima do esperado. O que, primeiramente, reforça pela enésima vez o fato de que projeção, valuation, esse tipo de coisa, não tem qualquer validade. É basicamente uma tradição que se mantém como aquele momento que você passa na frente de uma vidente e você fala, ah, vai, lê minha mão, sabe? Lê a porra do café, joga o búzios para mim, tira a carta de tarô. É uma tradição que se mantém sem qualquer fundamentação, certo? O esperado era meio ponto percentual de subida, a subida do IBCBR foi de 1,4%. Parece pouco, mas quando estou falando de crescimento da economia de um país é bem relevante. Isso daí mostra a economia brasileira bem resiliente. Vieram me perguntar hoje, se não me engano foi o Hélio que veio me perguntar hoje, eu acho que vale uma explicação aqui. Ah, Cassandra, você não vê isso daí pressionando a inflação? Não vejo, porque o que a gente tem de pressão na inflação, pressão altíssima na inflação, vamos chamar assim, certo? Da alta que a gente viu no IPCA semanas atrás, na semana passada, talvez. A temporalidade, vocês me desculpem, mas isso daí já era, já fundou faz tempo, já. Eram pressões vindas de aumento do preço de combustível, certo? Aumento da passagem aérea e também um pouco de tarifa de energia elétrica. A gente tem ali, primeiro, tarifa de energia elétrica, preços controláveis, e a gente está numa situação agora que começa a entrar, há algum tempo já avisado, numa época de seca, então você começa a eventualmente ter ativação de termoelétrica para garantir fornecimento, isso daí começa a incomodar, ou para não forçar demais as hidrelétricas, e aí você começa a forçar o preço, não é nada que seja estrutural da economia, que tenda a se propagar para o futuro. Quando eu falo de preço de combustível e passagem aérea, muito pressionada pelo dólar mais lá em cima, certo? Que já vem arrefecendo o contino médio, porque era muito causado ali pelo ímpeto bravateiro do governo atual, certo? Que acaba pressionando o dólar para cima, estimulando especulação, e isso daí acaba afetando os preços. A gente tem um delta disso, que também vem do aumento do preço do petróleo, que já vem arrefecendo hoje, caiu mais 2% quase, certo? Então a gente está ali no 76, 78, dependendo do Brent ou WTI, se você quiser, ou Texas ou Brent, o europeu ou americano, como parâmetro só, certo? Então a gente já tem o arrefecimento, com o arrefecimento contínuo da economia global, que a gente vem comentando aqui no canal inúmeras vezes, certo? Que está claramente se confirmando cada vez mais. A gente está com o minério de ferro aí batendo nos 96 dólares, tá? E isso daí, com a análise da Usiminas lá, comentando, né? Na análise que está no canal, abaixo de 100 começa a ficar um pouco problemático. Então assim, continuo falando, é algo que a gente vem acompanhando há bastante tempo, então não vejo esse crescimento mais robusto da economia brasileira, especialmente da forma como a gente vê a conjuntura ali do IPCA, gerando pressão inflacionária, tá? Então isso daqui, de fato, não me preocupa nesse momento, é só, de fato, a resiliência da economia sem pressão inflacionária. Nos Estados Unidos, a gente tem o CPI, o Consumer Price Index, o IPCA deles, saindo dentro do previsto e com o anualizado, o year near, o ano contra ano, vindo em 2,9%, a primeira vez que vem abaixo de 3%, convergindo para a meta de 2% desde 2021, tá? Então bem positivo a continuidade do arrefecimento inflacionário, como a gente falou 300 vezes, a gente teve dados aí, eu não botei aqui porque eu não acho que é o ponto, tá? Mas a gente teve dados ali também de varejo crescendo, e aí, como comentei hoje na abertura de mercado, Ah, mas Cassiano, a indústria caiu. O 2 terços da economia americana, o PIB americano é composto 67% aproximadamente por consumo privado. Então assim, é muito mais relevante, aquele crescimento mais agressivo do varejo, crescimento na confiança do consumidor, do que propriamente a questão ali da redução acima do esperado, veio 0,6% negativo, era 0,3% negativo esperado. Então o arrefecimento acima do esperado na indústria americana tem muito menos relevância. Para a continuidade do crescimento econômico e, conseguinte, não recessão, do que propriamente a questão industrial. Então a gente vê aí uma dinâmica que não tem qualquer tipo de indicativo de recessão. Dica de passagem, o apavoro, tudo que deu, foi na segunda-feira, terça-feira já estava todo mundo vendo que não era bem por aí. Certo? Então, até agora, nenhum indicativo de recessão nos Estados Unidos. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem a Santos Brasil aprovando uma redução de capital de 1,6 bi. Isso daqui chama a atenção pelo valor que é relevante e mais do que isso, porque deve alterar bastante a estrutura de capital da operação. Eles tomaram agora por debênture 2 bilhões, que ajuda a pagar esse 1,6 bi. Então eles estão trocando basicamente capital próprio por capital de terceiros, que claramente vai afetar o resultado financeiro. uma vez que eles tinham 309 milhões de reais em caixa, se não me engano, no segundo trimestre, na divulgação do resultado, e 300 milhões eu não consigo pagar 1,6 bi. Então eles tomaram o capital de debênture e um pedaço considerável, aproximadamente, eu imagino, é o próximo de 1,3 bi, daqueles 2 bi que foram tomados vão ser distribuídos acionistas, de modo que eu substituo o capital próprio de patrimônio por capital de terceiros. Então eu estou trocando ali a dinâmica da operação. Além de trocar a dinâmica da operação, que é um fator, tem o fator aí de que se eu estou trocando essa dinâmica, eu obviamente não pretendo expandir muito aquela alavancagem e não pretendo usar o capital próprio que eu estou distribuindo, de modo que eu não devo. A dinâmica que me mostra da Santos Brasil é que não deve ter grandes investimentos, grandes ampliações de operação, dado que eu não estou precisando muito de capital. Então isso daí vale a pena levar em consideração. Para quem está comprado no ativo, não é o nosso caso. Outro ativo que não está mais no portfólio, é o Ambipar, com redução da alavancagem que deve vir pela venda de veículos ali. A linha amarela toda vendida com seio Lisbeck e também caminhões. O que é isso? É eu vendo o ativo e já fecho contratualmente a alocação. Parte dessa linha amarela já vem com veículos zeros, então vai ter substituição ali para a manutenção da qualidade operacional. Mas basicamente o que a operação está fazendo é pegando aquele capital que estava imobilizado, transformando em dinheiro, jogando para a redução da alavancagem, que já fica ali estimado por eles em 2,4 vezes de vida líquida sobrebítida, abaixo dos 2,5 que eles estavam prometendo em 12 meses. Então resolve essa questão do Guidance, numa raquetada só. Porém, entretanto, todavia, quando eu olhar para a questão da DRE, da demonstração do resultado do exercício, quando eu olhar para o resultado da operação, eu vou claramente ver a substituição da depreciação que saía lá do resultado líquido, certo? Sendo substituída em menor tamanho, obviamente eu estou depreciando o maquinário em 5 anos, imagino eu que o custo deva ser muito menor do que a alocação, mas a alocação passa a ser despesa operacional por ser um leasing operacional. Então aquilo ali deve começar a afetar pressionando margem de ebítida. Para a operação como um todo, se você parar para pensar a longo prazo esticado, é só uma questão de escolha de como operar. Pode ser um pouco mais positivo, um pouco menos positivo, mas esse não é o ponto, certo? A redução da alavancagem ali vai trazer, por exemplo, dependendo de como eles fizerem, redução de despesa financeira. Então a questão não é o ficou melhor ou ficou pior, mas vai mudar consideravelmente. Quem está no ativo deveria estar esperando algum nível de aperto da margem, dado que aquilo que eu tinha de custo com depreciação, eventualmente capex, capital expenditure, investimento para comprar maquinário novo, essa parte acabou, certo? Eu reduzo a necessidade de compra de maquinário novo, reduzo a depreciação, que é não caixa, mas que afeta só o bottom line, afeta só o lucro líquido, e aí passo a ter o quê? O efeito do aluguel, do leasing operacional daquele maquinário, todo trimestre afetando o quê? Aquela linha de despesas operacionais, certo? Então isso daí vai mudar a dinâmica, deve pressionar a margem para baixo, mesmo liberando mais resultado líquido, não tendo depreciação, que é não caixa, e não tendo a necessidade de investimento na mesma quantidade, dado que eu estou locando, não vou ter que repor maquinário. Então isso daí muda a dinâmica da operação consideravelmente, vale a pena levar em consideração nas análises. A Cielo, fechando capital, tem análise no canal, muito tempo que a gente vê ali, aqui no canal, o setor indo para as curcuias, certo? O PIX ajudou a acelerar, não era algo previsto, mas ajudou a acelerar violentamente. A operação saindo com R$5,82 por ação. A gente quando começou a anunciar aqui que não valia a pena, acho que estava lá nos R$12,18, alguma coisa assim, mas a gente já vinha falando desde antes, já nas lives. De qualquer forma, fim de uma era, a operação de adquirência, que eu acho que não tem mais futuro isso daí. E agora é uma... Eu ia dizer um palavrão, mas é um problema, vamos colocar dessa forma, é um problema, sempre segura aqui a língua, é um problema do Banco do Brasil e do Bradesco, que foram os fechadores, quem fechou o capital. Mais um ativo aqui, não do portfólio, a Natura, com o Chapter 11 declarado, recuperação judicial declarada pela Avon nos Estados Unidos. Grande parte dessa dívida com a Natura, que deve refinanciar essa dívida, deve ajudar ali na... Dado que é uma parent company, dado que é uma subsidiária, deve... Que ela é uma parent company, e que tem a Avon como subsidiária, deve ajudar ali no refinanciamento, isso aqui deve ser algo que deve pesar para a Natura. Eu não estou tão adentro, faz tempo que a gente não analisa a Natura, mas de qualquer forma, tem análise aí no canal. Passando aos ativos do portfólio, emoção até dizer chega. A Pets comprando e fechando o acordo com a Cobase, aguardando agora basicamente só a autorização do CARD, que eles esperam que venha entre 6 e 9 meses, eles estão esperando o closing, o fechamento desse acordo aqui. Já está fechado, está assinado, mas o fechamento que eu digo é a efetivação do acordo lá para 2025. E a operação aí é um movimento muito positivo. Junto disso a gente tem o início aí do levante, da melhoria da qualidade do cenário operacional, do cenário setorial a partir do terceiro trimestre. Já estão vendo isso agora, nesses períodos que a gente teve. Hoje foi a teleconferência, então os primeiros aí, um mês e meio do terceiro trimestre, já tem vindo bem positivo. Se tiver uma manutenção, tem uma melhora contínua da operação. A fusão é bem positiva, vai gerar uma cacetada de sinergia. E agora a gente já tem número ali, falando em 330 milhões de EBITDA anual. E além disso, a gente tem a implementação do imposto de 20% sobre importação até 50 dólares, que deve ajudar bastante a defender parte da competitividade, que era claramente injusta. A gente é tributado de um jeito não isonomicamente, não isonômico com operações lá de fora. Não faz qualquer sentido financiar a operação fora do país e ferras que estão aqui. E isso daí deve, não estamos ainda em isonomia, mas estamos mais competitivos marginalmente, isso daí deve auxiliar na operação aqui. Então, eu vejo um horizonte muito positivo, zero de racional para a queda toda do preço que teve no dia da divulgação do resultado. Hoje, com a divulgação da fusão, teve algum nível ali de resposta mais agressiva, mas muito longe ainda de qualquer validade naquele preço. A outra fusão do portfólio foi a Moble, comprando a Tokstok. A família da Tokstok está possessa, mas o choro é livre. Então, assim, o andamento todo, dado que o controle é da SPX com 60% da Tokstok, não deve ter grande, deve ter algum embrólio judicial, mas não acho que consegue muita coisa. Não estavam conseguindo tocar a operação. Aquilo ali, eu não entendo qual é a vibe da família fundadora de ficar fazendo picuinha. Basicamente, aqui, a gente vai ter uma operação com uma dívida reestruturada, alongada, com dois anos de carência e escalonado nos próximos três anos. Ele vai escalonando até, de fato, começar a pagar full a amortização mais agressiva da dívida. Grande parte disso com capacidade de flipar de conversão em ações, o que pode ainda mais reduzir a necessidade de desencaixe para pagamento da dívida. Então, assim, a dinâmica como um todo muito positiva, a capacidade da Moble, com maior expertise de logística, com a MobleLog, e maior expertise online, e contatos mais fortes fora do país, a gente tem um escritório na China e por aí vai, garante ali que a fusão com a Tokstok, que trabalha num nível de margem diferente, tem capacidade de gerar uma margem bruta muito mais agressiva, trabalha numa faixa de renda acima da nossa, mantendo as marcas separadas, e a Tokstok com a expertise e com distribuição de lojas, garante aí uma soma bem positiva que deve gerar simbiótico, certo? Deve gerar uma sinergia bem interessante. Eu vejo como muito positivo, o mercado reagiu mais, eu volto a reforçar, preço do ativo é uma coisa, operação da empresa é outra, a gente vai ter análise das duas, PET, Moble, e a InfraCommerce, também que eu vou falar depois, nesse final de semana já, então deve ter um aprofundamento, mas eu vejo ambos os movimentos, da PET e da Tokstok, como muito positivos, a Moble, a Moble aqui que eu falei, para a gente, a gente precisa de escala, tem que ganhar escala, tem que ganhar escala, agora a gente vai ter escala, de uma forma não orgânica, certo? A gente de fato incorporou ali a escala para dentro, maior volume negociado, para a Moble Log, por exemplo, a gente vai ter uma chance de expansão da Moble Log agressiva, porque a demanda da Tokstok vem junto, certo? Então tudo isso vai ajudar ao que? Diluir agressivamente o custo fixo, a dinâmica de endividamento está muito, de estrutura de capital está muito bem posicionada, isso eu vou explicar amanhã na análise, mas já vi tudo a fundo ali, certo? Só tem que fazer o vídeo bonitinho, mas vejo como muito positivo. E por último, aqui a gente tem a InfraCommerce, com a renegociação da dívida, divulgou um resultado bem danificado, bem podre ali, certo? A gente tem bastante para trabalhar, eles têm dois fatores que eu vejo como principal, que é justamente o que eu vou comentar na análise amanhã, certo? Que é primeiramente, a gente tem a questão da reestruturação de capital, que enquanto não for efetivado, eles têm um MOU, eles têm um Memorandum of Understanding, eles têm ali um acordo verbal de, olha, topamos a mesma coisa, agora vamos oficializar os pormenores. Enquanto isso aí não rolar, a gente mantém posição, a precificação do ativo já está precificando falência, então se não faz sentido sair do ativo, recebendo diante falência, se não é essa dinâmica que tem se mostrado, certo? A gente tem a grande, grande oportunidade aí de reestruturação da dívida, e essa é uma parte bem relevante, dali já sai um pedaço considerável da dívida reestruturada de R$650 milhões, através da venda, da participação na New Retail, por o estimado ali R$370 milhões, então daí já vai metade daquilo ali embora, certo? O susto ali ajuda a gestão a ficar ligada com relação ao que foi feito, de modo que a gente tem, deve ter bem mais atenção com isso no futuro próximo, certo? O susto, por exemplo, que o Grupo Caso Bahia tomou com a reestruturação toda, aquilo ali não deve acontecer por pelo menos os próximos 20 anos, certo? Porque dá um calorzinho ali, que a gestão não vai esquecer daquilo ali tão cedo. O segundo ponto aqui, que a gente tem que observar antes de querer aumentar a posição, e novamente, isso vai ser tudo falado amanhã, explicado a fundo na análise, é o que? É a questão de eles, a partir do terceiro trimestre, agora começarem a reduzir custo, e gerenciar ali, é perda de cliente, retirada de clientes que não eram tão positivos, e por aí vai. Como é que vai ficar essa dinâmica, para a gente ter uma noção ali de, pô, o quão positivo é ou não é, como é que é a dinâmica de sobrevivência da operação, e êxito no futuro próximo, certo? Enquanto isso aí não tiver resolvido, não tem pressa de aumentar. A gente estava lá no primeiro trimestre, ah, mas não vamos aumentar, não vamos aumentar, foi falado, vamos esperar mais informação, o que aconteceu? Apareceu um cenário aí, que se pinta de um jeito ainda muito instável, se tivesse aumentado a posição lá atrás, a gente teria tomado na cabeça agora com o preço, certo? Então não tem porquê tomar a decisão antes da posição, mas por que você não vende a posição? Eu não prevejo o futuro, e a precificação para vender agora, é uma precificação de falência, eu não acho que essa é a dinâmica, certo? Então não tem porquê, tomar na cabeça, receber menos, se tem um horizonte aí que pode, vejo como bem positivo, bem possível, uma virada bem positiva, de modo que não faz sentido, certo? A alocação ali ainda faz bastante sentido, a gente só tem só que para aumentar o risco ali dentro, para botar mais dinheiro ali dentro, eu acho que vale a pena a gente esperar mais informação, tá? Outro ponto aqui que foi falado, mas que para mim é, só serve para mostrar o que eu falo sempre com relação a valor patrimonial do ativo, da ação, aquele, a gente teve ali um impairment, certo? A gente tinha operações que tinham sido compradas pela InfraCommerce, que eram avaliadas como uma raquetada de grana, certo? E agora eles fizeram o cálculo de acordo com o desenvolvimento daquilo no tempo, e viram que aquilo ali, no estimado hoje, pode ser que evolua no futuro, mas no estimado hoje, é 1,4 bilhões a menos de valor mais ou menos do esperado. O que mostra o quê? Valor patrimonial, o que está lá registrado de valor contábil, é tudo com base em valuation, valuation vale zero, é um chute violento, tem um BEM no canal, tem um vídeo no canal, explicando porque valuation, projeção, é a segunda aqui, a gente teve a projeção ali do IBCBR, agora é essa daqui, avaliar contábilmente as coisas, quer dizer zero, quer dizer zero. Então assim, deram uma estimativa do quanto valiam as operações, valiam um ponto, hoje em dia vem, que vale 1,4 bilhões a menos. Pode ser que naquela época, tivesse uma dinâmica que pudesse vir a valer aquilo. O ponto é, valor patrimonial do ativo, que está no balanço, vale zero, quer dizer zero. Então aquela história de a galera que se preocupa com o patrimônio líquido, o valor patrimônio líquido, não quer dizer nada, quer dizer zero, é uma fantasia, você tem que botar algum valor lá, para ter algum nível da estimativa, mas não dá para levar aquilo ali como ferro e fogo, por quê? Porque esse tipo de coisa acontece. Não é a primeira vez, Ultrapar, quando vendeu as operações, Impairment, Extra Farma e Oxiteno. A gente tem uma sequência aqui, a Engie, quando vendeu, Jorge Lacerda, se não me engano, também Impairment, certo? Por quê? Porque aquilo ali é uma estimativa vaga, com base no que você acha que vale algo, Valuation, é um chute, é um chute, é um chute. Então assim, tem que botar algum valor, eles botam algum valor, mas aquilo ali não tem qualquer tipo de vínculo necessário com a realidade. Então, basicamente aqui a gente vai ter a análise da InfraCommerce. Passando aos podcasts, a gente tem toda a questão ali com o Alexandre de Moraes, tem três podcasts aqui, um do Ponto Final da CBN, o outro da Política da CBN, com a Vera Magalhães falando, o do Ponto Final é com quem? O do Ponto Final não diz aqui, mas vocês vão ver quando virem aí. E o terceiro também do Política com CBN, com a Malu Gaspar. Todos eles comentando um pouco desse caso com o Alexandre de Moraes, agora apareceu mais informação, aparentemente ele usou o TSE, é só rindo, ele usou o TSE aparentemente para puxar a ficha do cara que estava fazendo a reforma na casa dele, então assim, fica difícil de justificar esse tipo de coisa, mas vamos ver o que vai acontecer, o STF saiu corporativamente defendendo ele até o talo, mas vamos ver o que vai acontecer, vamos deixar desenvolver sem tirar a conclusão antes do tempo, mas volta a reforçar assim, é uma questão que eu fico impressionado com a capacidade de nego de fazer besteira. Passando para frente, a gente tem o The Daily do New York Times, que a gente consistentemente tem aqui pelo menos um, falando ali da Harris, a Kamala Harris, tomando a liderança em estados chaves frente ao Trump, isso de acordo com o polling, de acordo com pesquisa de intenção de voto, nossa, não quer grande coisa, mas é um movimento ali de crescente, se você não quer pensar nos números, ah, tomou a liderança ou não, pensa na derivada, certo? A derivada está positiva, ela está indo em uma direção positiva, ela está crescendo na intenção de voto, por mais que não seja aquele número, por mais que não queira dizer muita coisa, ela está indo em uma direção de ganho de coisa. E aqui explica bastante, fala sobre o movimento dela como um todo, na sequência a Ucrânia fazendo um esforço animal, entrando na Rússia e falando, ah, é, meu amigo, então deixa eu te mostrar como é que funciona o negócio. Conseguiram tomar cidade, explodiram a ponte agora, estão fazendo o escarcel lá dentro, sem atrocidade, mas estão trazendo a briga para a Rússia, aqui tem um território gigantesco para defender, e aí o buraco é mais embaixo, se só eu invado, se você não pode fazer nada, aí é uma coisa. Agora, estão usando arma americana, os Estados Unidos não aprovaram, mas não estão dizendo nada, a Inglaterra já aprovou o uso de Challenger lá dentro, tanque de guerra, a Alemanha falou, à vontade, façam o que vocês bem entenderem, eu ia fazer uma brincadeira aqui com a Alemanha, tentando invadir a Rússia, mas eu acho que não é positiva a brincadeira, então vamos parar com isso, vamos segurar por aqui. Então, o nome aqui é A Ucrânia vai entrando mais na Rússia, apesar da tentativa do Putin de reagir ali. O PBS News Hour também, aquele da PBS News Hour, esse aqui é PBS News Hour também, com um depoimento de um médico trabalhando em Gaza, sobre a questão como um todo da guerra, esse daqui é mais pesado, mas eu acho que é importante saber, eu acho que é importante ver esse texto de visão, o nome é Gazan Family is Shattered as War, Death, Toal, Crosses, 40,000, basicamente falando do sofrimento das famílias de Gaza, dos palestinos, nesse meio desse conflito, que tem envolvido bastante morte, bastante morte de criança e por aí vai, isso aqui dá um choque de realidade ali na gente, para entender um pouco mais a situação, para ver que não é só um movimento de mercado, é uma coisa mais aprofundada, eu acho bem interessante ouvir, traz um lado humano positivo. O TBD, What's Next TBD? What's Next TBD? da Slate, falando um pouco mais do caráter do Elon Musk, vocês sabem muito claramente qual é a minha opinião sobre aquele babaca, certo? Então assim, gene, blá blá blá, mas um babaca, certo? Então assim, aqui eles falam de mais uma, eles fazem basicamente uma sequência ali, do Elon Musk desandando para uma direção bem negativa, a gente tem também um outro podcast aí que fala sobre ele, mas eu acho que é muito mais aprofundado na parte da tecnologia, não tem tanto interesse assim, que é o... para quem quiser, é o... é o... Fork, alguma coisa Fork. Bom, quem quiser, quem tiver interesse, me pergunta que depois eu mando, eu esqueci o nome do podcast. Tá, mas esse daqui fala bem interessante, fala de uma forma bem interessante da coisa como um todo, e mostra ali um apanhado de como desandou, sabe? De como o Elon Musk, pode ser que ele já sempre fosse assim, blá blá, mas do como desandou, especialmente o uso ali do Twitter, agora ex, né? Mas como basicamente uma arma de influência ali, a última entrevista que ele teve com o Trump, basicamente ameaçando o sindicato e por aí vai, segue, sabe? Eu acho que é interessante falar, o nome é Elon Musk's Bully Pulpit. E a gente termina com um que eu achei bem interessante, que é sobre um tema que eu abordo direto com relação ao mercado financeiro, que é a histeria em massa. Então aqui é o Decoder Ring, que é muito interessante. Está falando de histeria over mass hysteria. A histeria sob histeria em massa. E aí aqui, primeiro, tem toda uma explicação da origem da palavra, que é misógina e podre, para variar um pouco, eu postei isso aí no canal ali. Certo? Então, dá um pouco mais de contexto, tanto na origem da palavra, certo? Histeria tem origem de vínculo com, se não me engano, o grego significando útero. Então assim, a origem da palavra é simplesmente podre. Mas assim, a coisa como um todo fala justamente de histeria em massa, dos efeitos físicos que se tem, de questões psicológicas se expressando pelo corpo. E aí, você consegue fazer o translado e o paralelo, claramente, com o mercado, reagindo a coisas que não fazem qualquer sentido, mas que causam efeito no mercado, justamente pela tomada de decisão, com base em coisa que simplesmente não tem fundamentação empírica para a coisa, certo? Meio que um translado ali com o fato de você ter sintomas de uma doença, que não existe a doença em si, é muito mais uma manifestação do psicológico no seu corpo, assim como a manifestação do psicológico do mercado nos ativos financeiros. E por hoje ficamos por aqui, acho que eu já estendi demais aqui. Por hoje ficamos por aqui, se precisando de mim, estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí nas trocentas análises de amanhã, e também no Movimentos da Semana, que eu vou deixar para postar no domingo, eu devo fazer agora, mas vou deixar para postar no domingo, para ficar uma coisa mais espaçada, e aí no domingo tem aquele vídeo, para poder entrar no final de semana, na semana já pilhado, porque senão, acho que fica uma coisa muito concentrada demais nesta sexta-feira, não acho que é positivo para ninguém aqui do negócio. Valeu galera, beijão!